A audiência pública aconteceu na sede do batalhão com a presença de autoridades, pessoas da comunidade e policiais militares da companhia. Os dados apresentados são um comparativo entre os anos de 2017 e 2018. De acordo com o balanço, em Santo Antônio do Jardim não foi registrado nenhum homicídio. Aconteceram 38 furtos em 2018, seis a menos que em 2017. Os roubos se mantiveram iguais, três ocorrências. Os furtos de veículos aumentaram, sendo três em 2018 e um em 2017. E os roubos de veículos não tiveram mudanças, um em cada ano. O crime que a gente tem mais problema são os furtos, que acontecem com maior incidência. Tivemos 38 nesse ano de 2018 e 44 agora no ano de 2017. Então, teve esse decréscimo. O resto acabou mantendo dentro dos patamares aceitáveis. A gente vive em tempos em que a segurança pública hoje é muito cobrada. E o efetivo aqui na nossa cidade, eles são muito presentes. Estão sempre com os carros fazendo as rondas, pelos chamados. Claro que não dá para atender tudo, às vezes, na mesma hora. Mas, a respeito da criminalidade, às vezes tem pico. Um ou outro caso, mas nós temos muito orgulho e tranquilidade de dizer que aqui no Jardim nós temos uma cidade segura. Foi positivo. Mais um ano tivemos aumento na nossa produtividade, nas abordagens, no número de criminosos que foram detidos. E os indicadores aí caíram, teve um decréscimo positivo para a gente. Desde que a gente assumiu o comando aqui, estamos trabalhando com a visibilidade, o maior número de policiais na rua, para poder estar proporcionando essa sensação de segurança tão buscada pela nossa sociedade. Durante a audiência, também foi apresentado um projeto de parceria entre a Polícia Militar, Governo Municipal e Estadual. Essa iniciativa tem tido bons resultados em outras cidades, como São João da Boa Vista e Casa Branca. Essa parceria entre município e Estado, através da Polícia Militar, a polícia acaba fiscalizando alvarás, comércio ambulante, e acaba atuando diretamente na segurança pública, porque aumenta o número de viaturas e policiais militares em serviço. A cidade ganha o maior número de policiais, como eu disse, e acaba auxiliando de toda maneira, e não apoia alguma ocorrência de maior gravidade, auxilia bastante. Nem sempre a Prefeitura consegue fiscalizar todo esse trabalho na rua, né? Principalmente, às vezes, os ambulantes, que eles precisam também, ganham o seu pão também, honestamente. Mas existe uma fiscalização em cima disso. E a polícia, no caso, existe um trabalho que está sendo estudado para ser implantado na nossa cidade, que é a ação delegada da Polícia Militar, que está sendo visto juridicamente, como é que vai ser feito isso aí, se é viável ou não é viável. Mas nós estamos empenhados em melhorar essa parte de fiscalização, para dar maior segurança e tranquilidade para todos. E, igual nós falamos, o comércio recolhe os seus impostos, eles têm o direito, e, então, eu acho que todos têm o direito de trabalhar, mas devidamente certinho, recolhendo seus impostos. De acordo com o sargento Ricardo, estão sendo desencadeadas operações em parceria com a Polícia Militar de Andradas, o que proporciona maior segurança para os moradores das cidades que ficam na divisa de Minas Gerais e São Paulo. Estamos mantendo aí as operações que estamos fazendo. Em 2019, começamos com força total. Semana passada, tivemos sete dias de operações, Operação Fronteira Segura, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. Agradecer o apoio do Tenente Luciano e todo o seu efetivo. Ajudou bastante a gente aí. Na fronteira e na rodovia, foram abordados mais de 100 pessoas. A gente pôde ver a satisfação dos usuários da via. Aproveitando também, a gente fez essa operação na área rural limítro, das duas cidades. E a sensação de segurança, com certeza, pairou nesse período. E vamos continuar agora, 2019, forte nas operações. E vou começar a ver. Agradeço e segurança. Agradeço a segurança. Agradeço a segurança. E a sensação de segurança. Agradeço a segurança.